Vai na categoria Pancadão, carro de rua Até dois alto-falantes No caso ele tem dois de 15 Pode ser 15 ou 18 Vamos preparar o RPA Gordista mundial da MTM Com 314.8 pontos Usando Snake e Tarampis Aí, gordinho Parabéns, tá feliz ou não? Vem cá, fala pra câmera aí Fala pra galera, tá felizão ou não? Valeu, valeu Segunda vez, tá competindo, gordinho? Tá felizão mesmo, né? Nossa demais Vem cá, cadê essa espota? Vem cá, Jayce A Jayce correu a semana inteira Atrás aí de montar o projeto Tão felizão mesmo, né? Que legal, olha Muita emoção hoje aí A galera, todo mundo feliz aí, ó Muito bacana ver a família competindo A gente vai participar da categoria SPL A minha missão é colocar dentro do carro Vamos lá pra vocês vim mais perto Ótima vez que a gente tá competindo, beleza? Valeu 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 a missão 148.6 pontos 2D18 Sensacional aí o Bruno Atenção dígica e aero A poranha com a segurinha intermediária Até 20 polegadas Ele tem um sub de 15 Tem tarantes aí na medição rolando 740.8 Medição rolando dentro do SPL intermediário Valeu, Gabriel Galera aí que tá acompanhando a gente na live Nosso muito obrigado Pessoal que tá compartilhando aí Categoria Pancadão, carro de rua, SP Até Ele tem 2,15 Então é 2,15, 2,18 Mesma categoria do gorzinho Beleza Valendo Gol do Ramico Cada batida O grau é mais forte Aê, 200 O grau é mais forte